Deixou namorar a sua filha, não se tributou a sua filha, esse dancido tributou a minha filha, Dona Maria, deixou namorar a sua filha, Deus chegou à prefeitura, essa menina nos calos de medo, Dona Maria, deixou namorar a sua filha, Deus chegou à prefeitura, essa menina nos calos de medo, Dona Maria, deixou namorar a sua filha, Deus chegou à prefeitura, Dona Maria, Deus chegou à prefeitura, essa menina nos calos de medo, Dona Maria, deixou namorar a sua filha, Deus chegou à prefeitura, essa menina nos calos de medo, Dona Maria, deixou namorar a sua filha, Deus chegou à prefeitura, essa menina nos calos de medo, Tchau, tchau.